Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei forma decimal de um número racional. Escreva a forma decimal de cada número racional. Item A, 6 quartos. Para obter a forma decimal da fração 6 quartos, podemos dividir o numerador da fração, que é o 6, pelo denominador da fração, que é o 4. Como já podemos começar a divisão pelo 6, colocamos um tracinho aqui para indicar que começaremos pelo 6. Qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 4, dá um produto mais próximo de 6 sem passar? Você vai dizer que é o 1, pois 1 vezes 4 é igual a 4, mas 2 vezes 4 já dá 8, que passa de 6. Então, escrevemos 1 no quociente. Como 1 vezes 4 é igual a 4, escrevemos 4 abaixo do 6 e realizamos uma subtração fácil, cujo resultado é 2. Como não temos algarismos visíveis ali para baixar e queremos continuar a divisão, colocamos a vírgula no quociente. Depois de colocar a vírgula, podemos seguir baixando 0. Ficamos agora com 20. Como baixamos 0, fazemos a pergunta de sempre. Qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 4, dá um produto mais próximo de 20 sem passar? Esse número é o 5, pois 5 vezes 4 é igual a 20. Escrevemos 5 no quociente. Como 5 vezes 4 é igual a 20, escrevemos 20 abaixo do 20 e fazemos uma subtração simples, cujo resultado é 0. E acabou. 6 dividido por 4 é igual a 1,5. A fração 6 quartos é igual ao número decimal, 1,5. Vamos apagar aqui para fazer o item B. No item B, temos a fração 1 nono. Para determinar o número decimal correspondente, devemos dividir 1 por 9. Embora 1 seja menor do que 9, já que queremos fazer a divisão completa, vamos começar pelo 1 mesmo. Colocamos um tracinho aqui para indicar que começaremos pelo 1. Qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 9, dá um produto mais próximo de 1 sem passar? Você vai dizer que esse número é o 0, pois 1 vezes 9 já dá 9 que passa de 1. Então, escrevemos 0 no quociente. Como 0 vezes 9 é igual a 0, escrevemos 0 abaixo do 1 e fazemos uma subtração. 1 menos 0 dá 1. Como não temos algarismos visíveis para baixar e queremos continuar a divisão, colocamos a vírgula no quociente. Depois de colocar a vírgula, podemos baixar 0. Aí ficamos com 10. Como baixamos o 0, fazemos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 9, dá um produto mais próximo de 10 sem passar? É 1, pois 1 vezes 9 é igual a 9. Mas 2 vezes 9 dá 18, que passa de 10. Então, escrevemos 1 no quociente. Como 1 vezes 9 é igual a 9, escrevemos 9 abaixo do 10 e realizamos uma subtração cujo resultado é 1. Como já colocamos a vírgula no quociente, para continuar, baixamos 0. Já que baixamos 0, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que, multiplicado por 9, dá um produto mais próximo de 10 sem passar? É mais uma vez a 1, pois 1 vezes 9 é igual a 9, mas 2 vezes 9 dá 18, que passa de 10. Então, escrevemos 1 no quociente. Como 1 vezes 9 é igual a 9, escrevemos 9 abaixo do 10 e realizamos uma subtração cujo resultado é 1. Como já colocamos a vírgula no quociente, para continuar, baixamos 0. Já que baixamos 0, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que, multiplicado por 9, dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Mais uma vez é 1, pois 1 vezes 9 é igual a 9, o que chega mais pertinho de 10 sem passar. Então, escrevemos 1 no quociente. Como 1 vezes 9 é igual a 9, escrevemos 9 abaixo do 10 e realizamos uma subtração cujo resultado é 1. Você já deve ter percebido que esse processo vai continuar indefinidamente. Isso significa que 1 nono é igual a a dízima periódica 0,11111, com infinitos algarismos 1 repetidos na representação decimal. Vamos apagar para poder fazer o item C. No item C, temos a fração 1 terço. Para obter sua representação decimal, dividimos 1 por 3. Embora 1 seja menor do que 3, já que queremos fazer a divisão mesmo assim, colocamos um tracinho acima e à direita do 1 para indicar que começaremos a divisão por ele. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 agora dá um produto mais próximo de 1 sem passar? É o 0, pois 0 vezes 3 é igual a 0, mais 1 vezes 3 dá 3, que já passa de 1. Então escrevemos 0 no quociente. Como 0 vezes 3 é igual a 0, escrevemos 0 abaixo do 1 e realizamos uma subtração, cujo resultado é 1. Como não temos algarismos visíveis para baixar e queremos continuar a divisão, colocamos a vírgula no quociente. Agora podemos baixar 0. Ficamos com 10. Já que baixamos o 0, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? É o 3. Pois 3 vezes 3 é igual a 9, mais 4 vezes 3 dá 12, que passa de 10. Então escrevemos 3 no quociente. Como 3 vezes 3 é igual a 9, escrevemos 9 abaixo do 10 e fazemos uma subtração, cujo resultado é 1. Como já colocamos a vírgula no quociente, podemos seguir baixando 0. Ficamos com 10 de novo. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? É o 3. Pois 3 vezes 3 é igual a 9 e já vimos que 4 vezes 3 dá 12, que passa de 10. Então escrevemos 3 no quociente. Como 3 vezes 3 é igual a 9, escrevemos 9 abaixo do 10 e realizamos uma subtração, cujo resultado é 1. Como já colocamos a vírgula no quociente, podemos seguir baixando 0. Ficamos com 10. Já que baixamos o 0, perguntamos qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Mais uma vez é o 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9, mais 4 vezes 3 dá 12, que já passa de 10. Então escrevemos 3 no quociente. Como 3 vezes 3 é igual a 9, escrevemos 9 abaixo do 10 e realizamos uma subtração, cujo resultado é 1. Você já deve ter percebido que esse processo vai continuar indefinidamente. Isso significa que 1 terço é igual a dízima periódica 0,3333333, com infinitos algarismos 3 repetidos na representação decimal. Vamos apagar para poder fazer o item D. No item D, temos um número misto, 7 inteiros e 3 quartos. Como sabemos, o numerador da fração imprópria, neste caso, vai ser 4 vezes 7 mais 3 e o denominador continua sendo 4. Como 4 vezes 7 é igual a 28, ficamos com 28 mais 3 sobre 4. Como 28 mais 3 é igual a 31, a fração correspondente é 31 quartos. Para obter um número decimal correspondente, devemos dividir 31 por 4. Como 3 é menor do que 4, não começamos a divisão aqui pelas dezenas. Consideramos mais um algarismo. Como 31 é maior do que 4, já dá para dividir. Colocamos um tracinho aqui para indicar que começaremos a divisão com 31. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 31 sem passar? É o 7, pois 7 vezes 4 é igual a 28, mais 8 vezes 4 dá 32, que já passa de 31. Então escrevemos 7 no quociente. Como 7 vezes 4 é igual a 28, escrevemos 28 abaixo do 31. E fazemos uma subtração fácil, cujo resultado é 3. Como não temos algarismos visíveis para baixar e queremos continuar a divisão, colocamos a vírgula no quociente. Agora podemos baixar 0. Ficamos com 30. Já que baixamos o 0, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 30 sem passar? Mais uma vez é o 7, pois 7 vezes 4 é igual a 28, mais 8 vezes 4 é 32, que passa de 30. Então escrevemos 7 no quociente. Como 7 vezes 4 é igual a 28, escrevemos 28 abaixo do 30 e fazemos uma subtração, cujo resultado é 2. Como já colocamos a vírgula no quociente, podemos seguir baixando 0. Ficamos com 20. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 20 sem passar? É o 5, pois 5 vezes 4 é igual a 20. Então escrevemos 5 no quociente. Como 5 vezes 4 é igual a 20, escrevemos 20 abaixo do 20 e fazemos uma subtração, cujo resultado é 0 e acabou. O número decimal exato que corresponde ao número misto 7 inteiros e 3 quartos é 7,75. Agora deixa eu dar uma dica aqui. Galera, 3 quartos vale 0,75. Então se fosse o número misto 3 inteiros e 3 quartos, a resposta seria 3,75. Se fosse o número misto 25 inteiros e 3 quartos, a resposta daria 25,75, pois 3 quartos vale 0,75, sempre. Deixa eu apagar aqui. No item A e no item D obtivemos números decimais exatos. No item B e no item C os resultados foram dízimas periódicas. Todos esses números são números racionais. Se você gostou do nosso vídeo, já sabe, deixe aquele like para ajudar o nosso canal. Se quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, basta ligar para 98726-5376 e verificar a disponibilidade para marcar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!